Fala galera, Leandro aqui, Hélice's Game. Pessoal, acabamos de derrotar Handel, agora vamos voltar a encontrar Freya para dar prosseguimento na história. Se não é inscrito no canal, caiu de paraquedas, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada, torne-se mesmo se desejar e só bora, falou! Vamos para a gameplay! Aê, que tal uma mão? Pelo menos o resgate está indo bem. Mais um daqueles locais infestados de inimigos. Bora lá, passa mais um aperto. Aê, que tal uma mão? Aê, que tal uma mão? Não vai aproveitar muito tempo. Meu Deus me deu. Aê, que tal uma mão? 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 Me envergonha! Eu estou escuto agora! A porta caiu! Não sei casar! Eu não sei, mas eu posso tentar. Não! Fica aqui! Vamos dar um jeito! Eu vou sair, agora! Eu vou sair! É, esse aqui foi sufoco Passamos praticamente sem HP Essa cena aqui é a do trailer Que a gente ficava fazendo teoria De quem era essa pessoa que foi Estava resgatando possivelmente É, acertamos É um resgate realmente E quem é, né? Feio, irmão de feia Pura emoção Bora lá se concentrar pra não errar aqui na fuga Tá bom A gente deve estar perto, né? A sua direita Continue, estamos quase no rio Ainda bem Onde está o barco? Jogue-se no rio Depressa Aquilo não vai segurá-los muito Nossa Ah, é claro Esquite o Gladimir O barco de Freir Eles vão se reagrupar Temos que ir Temos que ir Temos que ir Tá legal Isso não é bom Segure-se Vocês tinham que ver a cara de vocês Relaxem Tá voando? A gente tá voando Eu já sabia que ia fazer isso Temos companhia Tem mais um Sabia Tava bom demais Ah, uma mãozinha São rápidos demais Cuidado Não consigo acertar desse jeito Atrás de você Do Rorpor Doia Frendor Frendor Doia Sélvia Não! Por Vanaheim! Não! Ah, qual é? Você acha mesmo que o Birgir já era? Acha que ele sobreviveu àquilo? Ele tá lá, limpando as unhas com as penas da fera. Você vai ver. Ele... Ele tem que dar. Estamos quase lá, Ingvi. Segure firme, só mais um pouco. Acho que eu não tenho muita escolha no mundo. Lunda! Lunda, pegue panos, água quente, raiz vermelha, hein? E flor de Adrião, eu sei. Acha que eu nunca estanquei um sangramento? Não se preocupe, viu, Shannon? Eu não mexi nas suas coisas enquanto você tava lá sendo torturada. Caramba, Lunda! Devagar. Por que tá falando assim comigo? Não fui eu que te furei que nem um porco? Sem ofensa. Freya, dá uma mão pra ela. Ou fica no lugar dela. Fique parado. Ela só vai cuidar de você pra eu levá-lo à casa do Singre. É onde estão minhas outras ervas. A gente vai proteger o reino na sua ausência. Nós quatro. Panaharm está em boas mãos. Festa na casa do Singre. Seja lá onde for. Seu barco. Não. Seu barco. Anda, fica com ele. Veleja pelos céus. Pega um sol na proa. Cê tá precisando. Dê orgulho pra um deus Vani. Ele te deu o barco? Legal. Ele não me deu escolha. Porque era necessário. Não porque tava escrito. Seja lá o que ela faça, a profecia diz que a Gjallarhorn é o arauto do Ragnarok. Eu li sobre isso na biblioteca do Odin. Em teoria, ela... Espere, Ateus. Vamos discutir suas suas coisas. O que isso significa? A Helka farejou alguma coisa. Pode ser importante. A gente devia seguir ela. Estão indo pra onde, garota? Bom, o que você quer fazer agora? A gente não tem que ir direto pra casa, né? Ah, a gente pode procurar a Helka numa outra hora. O brasão de Skirnir. Cara esperto. Quase. Eu ia te falar. Eu li uma coisa sobre o que a Gjallarhorn tem que fazer na biblioteca do Odin. Se um deus soprar ela, o som viaja por todos os reinos e harmoniza o espaço entre eles. Já soprar ela em um lugar como o Templo de Tir, seria como abrir todas as torres de viagem entre reinos de uma vez só. É uma baita vulnerabilidade. Por que será que ele não destruiu ela? Alguns artefatos são indestrutíveis. Bom, é melhor avisar a Freya sobre isso. Eu aposto que você não consegue acertar o sino com o teu machado. Tenta. Você é a melhor. Você sempre foi a melhor. Aê, digam que ela é a melhor. Aê, digam que ela é a melhor. Você conseguiu. Como? Pelos nove reinos, você matou o Randall. Sabia que a nossa lança ia funcionar. Bom, feliz Ragnarok, meu povo. Vamos beber. É verdade? A Randall morreu? Eu não acredito. Agora não tem mais volta. O Odin jurou paz enquanto você não derramasse mais sangue a Ezir. Eu recusei a proposta. Só que ele manteve. Mas agora? Mas o quê? Você e eu sabemos melhor do que ninguém que as promessas do Odin não duram. Nós estamos em vantagem. Agora é a hora de acabar com ele. Não. Vocês não entendem o que está por vir. Agora o Odin só vai pensar em vingança. Não só nisso. A máscara. Seja lá que conhecimento ela traz, mais do que qualquer coisa, é isso que o Odin quer. Se eu conseguir voltar pra Asgard, eu posso usar... Quer? Voltar! Olha, se eu terminar o que eu comecei lá, despertar a máscara, obter respostas, talvez seja a nossa saída. Mas eu tenho que ir logo, antes que eles entendam o que aconteceu. Atreus, você está em casa. Não posso te colocar em risco de novo. Ele já está em risco, Kratos. Todos estão. Tudo o que a gente faz ou não faz é um perigo agora. Mas o Odin precisa de mim. Ele confia em mim. Eu vou ficar bem lá. De um ponto de vista tático. Eu estou errado? Eu não gosto disso, mas é a nossa melhor aposta. Dividir a atenção do Odin vai nos dar tempo. E informações de dentro do covil do inimigo. Mas, se houver mesmo uma fonte de conhecimento infinita, não deixe o Odin ficar com ela. É. É assim que ele conseguir o que quer. Não vai mais precisar de mim. Eu sei. Eu vou me cuidar. Pai. Eu consigo. Não esqueça a promessa. Nem você. Espero que saiba o que está fazendo. Eu também, sim. Eu ainda quero saber como você conseguiu. Você quer dizer como a gente conseguiu? É isso mesmo. Eu vou contar como foi. Patrício, escuta. Eu não posso te deixar voltar sem... Isso. Um martelo? Sua chave, por favor. Se precisar escapar de uma situação ruim, joga isso com força no chão e diz, UERG! Só funciona uma vez. UERG. Valeu, Sindri. Espero que eu não precise. Eu também. Beleza. O Odin disse que o Hyugin ia esperar na cabana. Mimir, tem algo mais que eu precise saber sobre o Odin? Uma fraqueza ou algo assim? Tipo, se eu virar o tapa-olho dele, ele desintegra? Claro, rapaz. É só você. É, não. Foi mal, Mimir. Eu não sei imitar o seu sotaque. Eu tô sozinho dessa vez. E lá, vamos nós. Vem. Você voltou! Oi. Esse lobo é seu? Para de fazer isso. Eu atrapalhei e parecia um momento especial. Eu possuí. Não. Desculpa. Esse é o Fengji. Tudo bem, Feng. Ela é uma... Eu dava seta sobre a sua faca. Hã? Que bom que achou um lugar pra alma dele. Pois é. Oi. Como me achou aqui? Bloque? Essa é a minha esfera. E pra onde você tá indo? De volta pra Asgard. Eu que tô usando ele. Aham. Angri-Boda, olha. Quando tudo isso acabar, eu vou saber tudo. Como salvar o meu pai, como impedir o Ragnarok. E talvez, eu espero, como trazer o nosso povo de volta. Loki, as suas intenções são muito nobres, mas ele é Odin. Você tem fé em mim, né? Claro que eu tenho. Eu só espero que a história que está escrevendo pra si seja a que você quer. Você... Você... Você cuida do Feng? Enquanto eu não tô aqui? Eu vou cuidar bem dele. Né, garoto? Toma cuidado. Loki. Tá bom. Eu tenho que ajudar o Odin a completar a máscara e deixar as respostas com ela. Provavelmente é a última vez para pegar a última parte da máscara e ver o que a história nos reserva. Se isso é verdade, então por que ele não está aqui? Só porque alguém não está aqui. Desculpa atrapalhar. Você não atrapalhou nada. O Forset está investigando isso. Então a verdade vai aparecer em breve. Tomara que sim. Melhor você. Tá. Não se desespera. Tira a vantagem. Randal está morto. Você, por acaso, soube de algo sobre isso? Bom, sei lá. Todos odiavam ele. Claro, claro. Mas você, por acaso, viu alguma coisa? Algo relevante? Bom... Tipo, ele chegou a agredir a Tude quando a gente saiu. Talvez alguém ficou sabendo e quis revidar. Eu não sei. Eu juro. Tinha que perguntar. Nunca achei que você tivesse algo a ver com isso. Que bom que voltou. Então eu descobri o que não deu certo. Traduzi algo errado aqui. É mesmo? Eu achei que dizia além do grito do sopro frio. Mas na verdade diz o grito do primeiro sopro. Ora, isso é em... Um lugar diferente. Eu sei onde é. Você conseguiu de novo, jovem. Vá, pegue a espada, a máscara e o pássaro. Ache o Thor. Vai pra Niflheim. Saudade também. Ah, Ingrid. Por acaso sabe onde tá o Thor? É, eu imaginei. É melhor eu ir até o meu quarto. Não sei quando vou poder arrumar meu equipamento de novo. Não sei o que tá onde tem ouve surgido. Não parece que eu acerto para uma pessoa ali. O que vocês estão muito Kimflheim. É um momento جeloso. Eu estou 업coenfurço eLealei. Ei, eu me aguento aqui ainda. Eu acho que a minha calça estava perto da Premium e a minha calça. Eu aguentar nosso central Subscribe na Boa do Perth. Eu não achei ele e queria saber se você tem alguma ideia de onde ele tá. Ele não tava com o meu avô? Não. Acho que eu sei onde ele tá. Vem comigo. Bom, eu também queria falar com você sobre o Handel. Não. Aqui não. Tem razão. Depois. Silêncio. Lá em Helheim, eu disse que ajudaria sua mãe a entender que virar uma Valkyrie é importante pra você. Eu só queria dizer que eu falei bem sério. Não acredito. E você ainda tá vivo? Ainda não fiz isso. Mas vou fazer. Assim que eu voltar. Vai ter tempo de sobra pra irritar ela depois. Obrigada, Loki. Armas não são permitidas lá. Temos que dar uma olhada. Por quê? Só a seita. Anda. Por aqui. Nossa. Anda. Senão não vão te deixar entrar. Dá uma olhada. Ele tá por aqui. Tô a manguaceira, meu irmão. Tô. Eu acho que não é uma boa hora, né? Então, se quiser um tempo, eu entendo. Sem pressa. Mas... Você tá bem onde achei que tava. O que você tá fazendo? Você não devia estar aqui. Você... Não devia ter trazido ela aqui. Você... O que você tá fazendo? Relaxando. Eu falei sem pressa? Na verdade, é melhor... A gente ir... Né? A gente não quer deixar o pai de todos... Quieto! Ele tá certo. Você tem que ir. Não faz isso. Já está feito. Avisem aí que o deus do trovão só serve pra duas coisas. Matar gigantes e mijar hidrobel. E qualquer um que discordar vai levar o Mionni bem no meio da cara. Você não é assim. Thor. O Hyugin tá lá fora. Por favor, vamos só. Eu disse... Quieto, garoto. Meu nome é... Que? Não! Eu... Eu... Qual é? Não, não! Eu juro que não fui eu que... Agora chega! Ah, eu tava com saudade disso. E eu ainda tô com tudo. Ah, eu tava com saudade disso. Ah, eu tava com saudade disso. Não! Fica longe de mim! Fica longe, vai te loucar! Não! Vou pegar nossas armas. Você podia ajudar mais, não acha? Você podia ajudar mais, não acha? Fica aí, ô tartaruga! Sério? Vem aqui! Ai, a porta tá bem ali! Vem! Tchau! Não! Ah! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?